A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na Cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Nós cumprimentamos os irmãos das igrejas que estão recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, transmitindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Fazemos isso sempre aos domingos, neste horário, para as nossas igrejas. E hoje a nossa transmissão está sendo feita a partir daqui do Manaim, o Manaim do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, no município de Marechal Floriano, na região de Domingos Martins. E, neste fim de semana, nós tivemos aqui a sétima edição do Encontro Unidos em Família. Os irmãos podem ver nas imagens o grupo que esteve aqui reunido, onde vários assuntos foram aqui abordados, tanto para as crianças quanto para os adultos, destacados aqui o assunto de ciência e fé, que foi aqui abordado neste seminário, com a participação de vários irmãos e pastores desta área, que contribuíram com este estudo. E também iniciamos aqui já um estudo relacionado à cidade de Jerusalém. Isso foi também bastante marcante aqui para este nosso encontro Unidos em Família. Aqui as crianças aproveitaram o máximo possível deste encontro e estão saindo daqui edificadas espiritualmente. Também participaram conosco, via satélite, deste evento, os nossos irmãos de alguns Manaims do Brasil, como o caso do Manaim de Maranguape, no estado do Ceará. Esses irmãos participaram conosco deste Encontro Unidos em Família. Também o Manaim de Pedro do Rio, no estado do Rio de Janeiro. E também o Manaim de Jambeiro, no estado de São Paulo. Esses Manaims participaram conosco ali. Nós saudamos esses irmãos com a paz do Senhor Jesus. Tivemos aqui também, neste encontro, um resultado maravilhoso, que foram aprovados aqui, 11 nomes para unção ao Ministério da Palavra e uma ordenação nas áreas daqui dos municípios de Cariacica e Serra, aqui do estado do Espírito Santo. Também informamos aos irmãos que uma grande vitória da obra do Senhor foi alcançada com a consagração do Manaim de Lisboa, lá em Portugal. Os irmãos podem ver as imagens. Este Manaim, este local, foi recentemente adquirido. E na última sexta-feira, houve uma vigília realizada no local, onde ali o pastor Gedeu Tigheiros transmitiu aos irmãos de Portugal uma palavra de ânimo, de alegria, para esta nova etapa da obra do Senhor naquele país, em Portugal. Destacamos também, em Cachoeiro de Itapemerim, uma reunião dos nossos jovens daquela região, que estão bastante empenhados no trabalho de evangelização naquela região do sul do estado do Espírito Santo. Este foi um destaque destes dias também. Os jovens do Manaim de Pedro Rio tiveram também, no estado do Rio de Janeiro, eles tiveram também uma reunião para estudar assuntos da Escola Bíblica Dominical. Jovens que estão maravilhados, entusiasmados e empenhados no trabalho do estudo da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Neemias. Em Brasília, outra informação, é a informação que nos alegra o relacionamento dessa informação com a EBD, a Escola Bíblica Dominical, onde compartilhamos ali com os irmãos a experiência vivida pela Igreja do Lago Norte, no Distrito Federal, em Brasília, onde a presença dos membros e dos visitantes ali tem sido maior na EBD, ou na Escola Bíblica Dominical, do que até em outros cultos, como o culto do Sábado à Noite, com o dobro do número dos irmãos, principalmente de visitantes. Estavam ali na Escola Bíblica, 110 irmãos da Igreja Membros, mais 9 visitantes, 119 pessoas na igreja participando ali da Escola Bíblica. Isso é um destaque para a valorização da Escola Bíblica naquela igreja. A região de Santa Mônica, o melhor bairro, Mônica Cristina, em Uberaba, em Minas Gerais. Essa região está ali em festa, porque está comemorando o quarto ano da consagração do templo ali, naquele bairro, de bairro Mônica Cristina, em Uberaba, no estado de Minas Gerais. Saudamos os irmãos ali, que estão participando conosco, dessa Escola Bíblica, com a paz do Senhor Jesus. Lá no Amfiteatro de Bangu, no Rio de Janeiro, foi realizado ali o encontro dos irmãos, os irmãos da terceira idade ali, os idosos da região, que ouviram o estudo sobre o tempo da restauração, tempo de restauração, e sobre o tempo do breve. Então, os irmãos participando ali, naquela região. Evangelizações realizadas no Brasil, outro destaque também, que alegra o nosso coração, lá na região de Ananindéua, em Pará, onde tiveram ali a participação dos irmãos da cidade de Belém, participando daquela evangelização. As igrejas também de Jardim Helena, no leste de São Paulo, lá em São Paulo, no estado de São Paulo. E em Nanuque, Minas Gerais, também, a participação dos irmãos do Projeto Aprendiz, da cidade de Aracruz, do Espírito Santo, participando ali na Anuque, no estado de Minas Gerais, de uma trabalha de evangelização. Batismos também foi outro destaque, que alegrou o nosso coração, ao longo de todo o Brasil, lá em Laginha, no estado de Minas Gerais, os irmãos ali sendo batizados, também no Rio Grande, Rio Grande do Sul, a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, também em São Lourenço, lá também no Rio Grande do Sul, batismos ali naquela região. Lembramos aos irmãos que, registros de outros eventos, que não foram publicados aqui, eles estão sendo publicados, no nosso site da Rádio Web, a Rádio TV Web Manaim, os irmãos podem acessar ali, as informações. Agora iremos entrar no nosso assunto, da Escola Bíblica Dominical, convidando os irmãos da igreja, a estarem já preparados, para a leitura de todos os 13 capítulos, do livro de Neemias, porque o nosso assunto hoje aqui, será um assunto que vai abranger, abranger todos os 13 capítulos, do livro de Neemias, e para isso nós passamos a palavra, ao pastor Gedeutinho. Eu quero saudar os irmãos, com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero, fazer dois destaques. Tivemos ontem uma reunião de irmãos que compõem louvores. Falamos a respeito dos louvores, da genuinidade dos nossos louvores, da origem dos nossos louvores. Estamos ensinando, mostrando, repetindo, dizendo a todos os nossos irmãos, o que significa um louvor na igreja, na obra. Repassamos alguns louvores do passado, de pessoas de homens, servos de Deus, que viveram, que profetizaram, e cantamos tantos louvores. Estávamos mostrando, mostramos aos irmãos ali, foi um grupo que veio daqui da área de Vitória, só para tomar conhecimento disso. Nós estamos comemorando, o exemplo, estamos comemorando a independência do Brasil. Vamos cantar o hino de Paraguai. O que é que os irmãos acham? Vamos cantar o hino lá da China, que é uma coisa nova. Todo mundo vai gostar. No dia da independência do Brasil, em vez de cantar o hino nacional, meus irmãos, nós temos que entender que os louvores, nós não somos contra louvores A, B, C, D. Nós temos que entender que se nós deixarmos de cantar as revelações que o senhor nos deu, nesse período de 50 anos, pode ser a coisa mais simples do mundo, mas é a nossa experiência. Nós cantamos a nossa experiência. E eu queria dar aqui também, dar uma informação extraordinária. Nós tivemos há dias atrás um grupo de irmãos dedicados, servos de Deus, que foram lá para uma igreja nossa, lá no Rio de Janeiro, fazer uma vigília, para cantar hino gospel. Gospel, cantar hino gospel. E soube a justificativa que só eles sabem. Agora eu pergunto aos nossos irmãos, nós vamos permitir que os nossos templos, daqui para frente, os nossos próprios, vão ser usados para isso? Eu pergunto. Então, o Brasil está aqui, vai cantar o hino nacional? Não, agora vamos cantar o hino lá do Japão. Os irmãos acham que isso está certo? E o pastor acha que isso está certo? Ele está me ouvindo, ele precisa ouvir. Porque ninguém convence. Não há convencimento. O Espírito Santo não está conseguindo mais convencer. Porque o indivíduo, ele quer satisfazer os jovens. Jovens não estão atrás disso. Os jovens não estão preocupados com isso. Quem está preocupado é o pastor, que está ensinando errado. E está deixando. E é por isso que as produções não existem mais. É preciso que o irmão comece a sofrer uma perda para produzir um hino, um louvor. E ninguém canta. Quando você vai cantar um louvor que foi do coração da alma, ninguém quer. Quer essas bobagens que um fulano qualquer lá cantou, já está fora, já está no mundo. e alguns já no mundo. Ateus. Meus irmãos, isso não há mais concepção. Nós não aceitamos mais isso. Nem de pastor, nem de membro de igreja. Os próprios do presbitério não serão. Se ele quiser fazer esse tipo de coisa, ele pode arranjar um lugar na beira da praia e ir para lá, que tem muito lugar. Estamos muito certos do que estamos dizendo. Não temos sombra nem variação do que estamos falando. Nós estamos dizendo aquilo que é a obra que os fiéis querem ouvir. O infiel não quer ouvir, mas o fiel quer ouvir. Sambalat e Tubi estão no nosso meio. Os muros estão aí, necessitando de edificar, mas deixa uma brecha para Tobias, para botar os móveis lá dentro. Depois de tanta luta, não, traz os móveis para cá. Que entendimento é esse? O louvor, o louvor, um canto, e daí? Meus irmãos, como é que você vai cantar um hino e vai botar no outro? E daí? No meio do hino, e daí? Que negócio de, não tem nem cabimento. Hoje a Escola Bíblica Dominical vai tratar de certos assuntos que são necessários. O nosso povo está entendendo que a fase é nova, que é preciso restaurar tudo. O louvor, não. Cada um faz do jeito que quer. Não vai ser assim, não. de maneira nenhuma. E aqui nós estamos falando aqui em nome de Jesus, em nome do Senhor. Não estamos falando em nome de presbitério, de coisa de cima nenhuma. Nós estamos falando aquilo que nós amamos por aquilo que estamos morrendo. Nós não estamos morrendo nem dando a vida por gospel, não. E quando eu falo em gospel, eu não estou falando, porque gospel é uma palavra, que é o nome evangelho. O gospel americano que se tornou popular é outra coisa. Existe um gospel evangelho. Os salvos e hinos são gospel. O cantor cristão dos hinos que falavam dos grandes avivamentos do cantor cristão. Então, vários. A harpa cristã. São hinos, são louvores ao Senhor. São de vidas que viveram e experimentaram. Porque a igreja não começou há 50 anos. A igreja tem o seu início desde o primeiro dia. Lá, no início, depois do Pentecostes. Para nós, a igreja, quando falamos de igreja, falamos de igreja fiel. E a igreja tem seus momentos. A igreja é fiel, ela vive seus momentos. Ela tem a infidelidade e tem a fidelidade. Meus irmãos, é muito ruim depois de tanta bênção, temos que falar isso. Não é verdade? É muito ruim. Especialmente para mim. Eu me sinto constrangido, mas ao mesmo tempo, obrigado a fazer isso. Não adianta estar mandando um recado, telefonemos, não adianta. Ou tira o cidadão de uma vez, ou acaba com isso de uma vez. Nós não podemos estar pregando aqui uma coisa, ensinando a criança uma coisa aqui que vem para cá e depois despregar tudo com um canto qualquer e de qualquer coisa. Nós temos motivos para viver essa obra. Agora, o assunto será sobre a reconstrução dos muros. Já temos falado muito, há muito assunto, há muita coisa para ser dita a respeito da reconstrução dos muros. No entanto, hoje, nós estamos fazendo uma revisão no livro. Então, na revisão do livro, nós vamos encontrar uma divisão que é, podemos até dizer, podemos fazer uma divisão que é do próprio livro, aliás, não é nenhuma novidade essa divisão do livro de Nemias, se encontra em vários escritos aí e produções. Nós temos a reconstrução dos muros, a restauração da aliança e a reforma da nação. Na reconstrução dos muros, nós temos do capítulo 1 a 7. Na restauração da aliança, nós temos de 8 a 10. Na reforma da nação, temos de 11 a 13. Então, esses destaques, todos aí, eles são uma somatória, são resultados. O que é que Deus queria de Nemias? De tudo aquilo, ele queria, a pergunta que eu faço, ele queria reconstrução dos muros, muros, é isso? Sim ou não? Então, uma pergunta para todos que estão aqui fora do Brasil e do exterior. Deus queria somente a reconstrução dos muros, não é isso? Não. Então, mas a reconstrução dos muros era o início, tinha que iniciar. depois, o que que interessava a ele? A restauração da aliança, quer dizer, por que que eles tinham perdido a cidade? Por que que a cidade tinha sido destruída? Porque eles quebraram a aliança, foram fazer gospel, entendeu? Então, quebrou a aliança. E por que que tinha necessidade agora de restaurar a nação? A nação é dar vida, dar forma, os muros estão prontos, estão prontos, a cidade está protegida, está protegida, as portas, muros, tudo aquilo que nós já conhecemos. Agora, a aliança, olha, Senhor, o meu ministério não está de acordo com aquilo que eu me propus a fazer, obedecer um governo do Espírito Santo. Quando eu me converti, vim para essa obra sabendo disso, quando eu fui ordenado, eu vim sabendo disso, que não era, o ministério não é meu, o ministério do Espírito Santo. Pastor é título que para nós tanto faz como tanto fez. O que importa para nós é a obediência ao projeto para o qual o homem foi chamado, é ministério. Então, tudo certo, vamos restaurar isso, é só ministério que precisa, os jovens precisam, as crianças precisam, o que é que nós estamos fazendo com as crianças? Restaurando. Porque há uma perda, há um evangelho que virou o cristianismo, ele deixou de obedecer ao Espírito Santo e passou a obedecer filosofia, teologia, coisas que são da razão. Pergunto, tem valor? Tem valor, mas para essa vida? É para essa vida que nós estamos lutando? É por isso? Então, vejam os irmãos. E o outro, a reforma da nação. Depois de tudo isso, é isso que está acontecendo. Vamos continuar. Nós estamos organizando, reorganizando um povo. É um povo pequeno. Por quê? Porque nós temos que deixar o lugar pronto para uma operação do Senhor. Não é mais a construção de muros, não é a aliança tem que ser refeita, as irmãs têm que voltar aí às reuniões, ou a igreja tem que vir para a escola bíblica dominical para aprender. Então, você não gosta disso, foi procurado, tem sido procurado várias pessoas. Mas, inclusive, tem um irmão aqui que está aqui. Ele, se ele quiser se pronunciar, pode até levantar a mão. Ele diz, olha, eu tinha restrição, tinha isso, aquilo, ia à igreja, mas no dia da escola dominical não ia, mas eu tive uma experiência. E nós estamos vendo há muitas pessoas tendo experiência. E outra coisa a mais que eu quero dizer, o maior número de conversões hoje está sendo na escola bíblica dominical. E as pessoas que estão vindo para a escola bíblica dominical estão ficando e com segurança, porque aqui você aprende como andar. Aceitar Jesus, todo mundo está aceitando em todo canto. Agora, caminhar com ele é que está difícil. Esse é o caminho, todo mundo sabe, Jesus é o caminho. Sim, mas andar nele é a doutrina, é o ensino sistemático, organizado, direcionado pelo Espírito Santo. Não é simplesmente, a partir de agora, os irmãos vão ver, vão continuar vendo a mesma coisa. E nosso interesse é a participação de todos na escola bíblica dominical. infelizmente, tivemos que fazer essa introdução mais pesarosos, mais necessária. Esse é um recado, não é indireto, não é recado direto, porque o indireto nós estamos fazendo há 10, há 50 anos. Agora tem que ser direto, não tem mais jeito. Os irmãos estão entendendo? tem alguém aqui ofendido, pode levantar a mão. Na sua igreja está ofendido, seu lugar é outro. Então, veja aqui, aqui nós temos liberdade, e nós temos o direito, porque nós somos uma ilha, estamos numa ilha, nós não vamos, os muros estão sendo reconstruídos, e nós não vamos admitir que as brechas sejam abertas nem por ninguém, nem por Tobias, nem por Gesey, por nenhum motivo, nenhum motivo, ninguém vai abrir brecha. A brecha que foi aberta é da nossa obrigação, dos ministérios, da igreja, do crente, dos jovens, dizer isso não está certo, pastor. E nós vemos isso, alguns se levantam e falam, e dá um monte de explicação, meus irmãos, vamos parar com isso. Agora, a pacificação. Gilson, você é um santo, vai meu filho. Amém, irmãos, vamos então a nossa tarefa para os irmãos observarem, que é a seguinte, estudando o livro de Neemias, podemos dividi-lo em três períodos que caracterizam a obra da restauração da cidade de Jerusalém. Observe, 1, reconstrução dos muros, capítulo 1 a 7, 2, restauração da aliança, capítulos 8 a 10, e 3, reforma da nação, capítulos 11 a 13. A tarefa é a seguinte, destaque um ou dois versículos que caracterizam cada etapa da reconstrução. Então, a tarefa dos irmãos vai ser esta, destacar um ou dois versículos que caracterizam cada uma destas três etapas da reconstrução dos muros. Os irmãos podem, para facilitar, dividir a igreja em três grupos, por causa do nosso tempo, os irmãos, então, podem dividir em três grupos, e os grupos vão dar a resposta ao mesmo tempo, nós vamos dar para isso cinco minutos, mas os grupos trabalhando juntos, três grupos nas igrejas, cada um com uma das respostas. Se encontrar um versículo é o suficiente. Se achar um versículo é o suficiente. Levanta a mão, aqui, os irmãos estão aqui, já vai, já vamos começar a trabalhar aqui enquanto os irmãos trabalham nas suas igrejas. Capítulo de 1 a 7, o que você vai procurar? A reconstrução dos muros, qual é o versículo que você vai ver, vai encontrar de 1 a 7. Por que nós estamos de 1 a 7? Porque isso já passou, todo mundo já conhece o livro de Neemias e Có, tem gente já, já cita do livro todinho de Có, sabe? Do primeiro versículo ao último, do último capítulo, de tanto que já falamos sobre Neemias. Então, agora vamos ver o resultado. Pronto? Ninguém ainda? É possível. Capítulo de 1 a 7, a reconstrução dos muros, outro aqui, vamos separar aqui também, né? Podemos separar aqui. Vamos separar aqui, aqui ó, de 1 a 7, aqui, para os irmãos, a minha esquerda aqui, os outros de 8 a 10, a direita, aqui, a minha direita, 8 a 10, vou falar sobre a restauração da aliança, não é isso? E o grupo que está aqui, os pastores aqui, sobre a reforma da nação, pronto, desse grupo aí, pastores e irmãos, que estão daí para frente. Bom, já o irmão, agora, justa com você, vai meu filho, vai, continua essa batalha. a palavra do pastor Amadeu, hein? Não, Amadeu no final. Depois nós vamos ter a palavra do pastor Amadeu, o quê? Mensagem aqui para o povo. Muito bem. Senhor irmão, nós abrimos aqui, em Neemias, capítulo 2, no versículo 20. Então, lhes respondi, e disse, o Deus dos céus, é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, e edificaremos, mas, vós, não tem desparte, nem justiça, nessa, nem memória, em Jerusalém. O que a irmã leu, está certo, mas a pergunta que vai ser feita, é essa aí. Foi isso que foi perguntado? Sim ou não? Foi isso? Não, quem disse não? Quem disse tão magro, que eu não estou sabendo, se é não ou se é. O que a irmã leu, esse grupo de cá, vocês estão de acordo? É isso mesmo? Os que estão de acordo, levante a mão, o que a irmã leu. e isso, então, uma lá. Irmã, faz favor, lê outra vez, porque eu, tem uma turma, eu acho que eu estou fazendo confusão, então, os irmãos não estão entendendo nada. Esse grupo de cá, é que está participando da resposta. Vamos lá, lê o texto. Nós fizemos a seguinte pergunta. Anemias. Na reconstrução dos muros. Falando sobre reconstrução dos muros. Reconstrução dos muros. Isso. A imagem ou o texto, e eu quero saber dos irmãos. São vários, mas nós separamos esse aqui. Não, não tem problema, pode ver. É isso que eu quero. Então, capítulo 2, versículo 20, então lhes respondi, e disse, o Deus dos céus, é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, 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 mas vós não tem de parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ficaríamos até, não edificaremos. Tudo bem. E teríamos... A pergunta é essa, para esse grupo que está aqui, que está respondendo isso aí. O que a irmã colocou, é essa a resposta certa da pergunta, ou é essa que vocês encontraram, e é certa? Sim ou não? Os que acham que o sim, levantem a mão. Os que acham que não, fiquem de mão levantada. Vamos lá. Sim ou não? Grupo de cá. Agora, em vez de mão, vai falar. Sim ou não? Ela está certa? Sim? Sim? Sim. Sim. Não, eu estou ajudando, eu estou dizendo sim. Mas é sim mesmo? Vamos ver, vamos ver a resposta agora, que nós podemos dar também, mais especificamente, porque ela está falando daquilo que vai ser feito, e nós estamos perguntando daquilo que já está feito. Tem para entender? A irmã trouxe o texto, vai ser feito, o muro vai ser feito. Agora, nós estamos querendo saber, aquilo que já aconteceu. Vamos lá, pastor. Vamos então para a resposta, está aqui. Temos uma das respostas, que é Neemias, capítulo 6, verso 1. Está certo, que ele falou. Sobre a reconstrução dos muros, que é, sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Jezem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma. Não tinha mais brecha. Ainda que até este tempo, não tinha posto as portas nos portais. Este foi um dos versículos, sugeridos. Tem outro ainda? Mais um? Não. Agora seria o nosso próximo item, que é relacionado à restauração da aliança. Então, vamos ver sobre a restauração da aliança, qual seria o versículo que os irmãos iriam encontrar. Vamos lembrar, que a restauração da aliança, é voltar, considerar as falhas cometidas, e entender que tudo que aconteceu de ruim, foi em função de não atender às orientações. Então, precisava agora dizer, olha, Senhor, nós vamos mudar tudo, vamos, a aliança, nós vamos estabelecer aqui tudo que é necessário para o culto. Então, porque esse era o grande motivo da reconstrução dos muros, da reconstrução de Jerusalém. Então, você tem que encontrar no texto, que está no capítulo 8, ao capítulo 10, não é isso? Você tem que encontrar um versículo que diga respeito a isso. Temos três minutos. O lado de cá, aliás, o lado de cá já fez, não é? É, os irmãos já estão trabalhando simultaneamente. É, nós já distribuímos, hein? Vocês ficaram preocupados com o lado de cá, com a vida dos outros, agora é coisa de vocês. A resposta aqui, ó. Vamos lá. Tudo pronto? Levanta a mão, quem tem a resposta. Não é possível. Ah, Ivã está lá. Ainda bem, Ivã. Dias 9, versículo 38. Aqui ele lembra de tudo que o povo fez, as abominações no deserto, a forma que o Senhor livrou ele, e aí ele faz assim, diz assim, e com tudo isto, fizemos um firme conserto. Está aqui. E os escrevemos e selaram nos nossos príncipes, nos nossos levitas e nos nossos sacerdotes. É, meus irmãos, o compromisso agora, o muro está construído, agora o conserto dos levitas, daqueles que cuidam do diácono, dos cantores, do grupo de louvor, que vai cantar gospel só a partir de agora, vai mudar tudo, quer dizer, mudou para restaurar, então vou fazer tudo de novo. Meus irmãos, isso tem cabimento, isso? Tem cabimento. Então, nós temos um projeto, o projeto do Espírito Santo determinou para nós, nós pregamos uma mensagem, Jesus vem, a palavra chave é maranata, nós não temos que estar a reboque de cantores que não têm compromisso com nada. artistas, eu pergunto, é isso? Vamos lá. A nossa resposta, então vamos apresentar os irmãos agora. A resposta foi em cima, a irmã acertou, foi em cima. A restauração da aliança, foi exatamente, essa resposta, Neemias capítulo 9, verso 38, embora possa existir outros versículos também, que os irmãos acharam, mas aqui está a restauração da aliança, ou do conserto, e diz assim, contudo, isso fizemos uma firme aliança, ou um firme conserto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Vamos ver, a posição da igreja agora, tem que ser selada pelo governo da igreja, está tudo certo, está certo, o grupo de intercessão está funcionando, as madrugadas estão funcionando, a quinta-feira, que é o dia que se ora pelos infernos, está funcionando, a igreja está vivendo em função de dons espirituais, ou de conversa, os ovores estão sendo colocados no lugar, os cantores estão desempenhando suas funções, eu peguei essa semana, uma transmissão nossa da rádio Manaim, eu peguei o texto, será que alguém, depois que eu ouvi esses hinos que foram cantados, esse hino que foi cantado, será que alguém vai ligar mais para essa rádio? Eu nunca mais ligaria, nós não podemos continuar assim, nós estamos aqui hoje aprendendo, e nós vamos consertar o que tiver de errado, onde estiver, não há mais como ficar puxando para trás, trazendo um monte de lata velha, carregando sacola de problemas, nós não temos mais isso, há um povo que está vindo, que precisa entender uma obra, e que está querendo, vindo de outros lugares, o mundo inteiro está voltado para essa obra, e nós aqui cantando bobagem, eu pergunto, é isso? Então, os irmãos que estão aqui estão vendo, estão sentindo, tem seus filhos aqui, outros estão, estão vendo, que não é, que tem uma coisa nova para ser feita, há muita terra para se possuir, não é uma religião, que nós estamos pregando religião, nós somos imitadores de religião, os irmãos estão entendendo? reforma da nação, agora o próximo assunto, que é sobre a reforma da nação, os irmãos vão procurar agora, do capítulo 11, ao capítulo 13, destacar um ou dois versículos, que caracteriza essa etapa, da reforma da nação, nossa última tarefa, qual grupo agora que vai falar? Aqui na frente, aqui os pastores da reforma da nação, como é que é? O que é que tem que fazer? Vamos ver o versículo, pode ler, quem tiver imediatamente, para levantar a mão, que os grupos já estão, as igrejas já devem ter achado, que o pastor já dividiu certinho, porque ele sabe fazer isso muito bem, os obreiros também, ele sabe dividir grupos, pode falar pastor, quem tem? adeus o texto, adeus o versículo, e sacrificaram no mesmo dia, grandes sacrifícios e se alegraram, qual é o versículo querido? Neemias 12, 43, sacrificaram no mesmo dia, grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara, com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém, se ouviu até de longe, a alegria de Jerusalém, o mundo está ouvindo, que o projeto de Deus está em Jerusalém, o mundo está em trevas, mas em Jerusalém, a alegria que Deus tem dado ao seu povo, formando essa nação. muito bem, nós encontramos, também um outro versículo, que eu gostaria que você... Vamos dizer o outro versículo, sobre a reforma da nação, então está aqui... Esse aqui, também, esse é o texto, a irmã também naquela hora, citou o texto, só que, a pergunta às vezes vem um pouco, 11 e 45, mas foi boa a resposta da irmã. 11 e 45, é 12 mesmo? 12 e 45. ele falou em 43, né? Aí, avança um pouquinho. E faziam a guarda do seu Deus, e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi, e de seu filho Salomão. Olha aqui, olha aqui, olha o que nós estamos fazendo, estão dando forma à obra, nós não podemos só fazer a imitação, do que sai na televisão, os irmãos estão lá na televisão, fazendo isso, estão no papel deles, os movimentos que estão aí, estão no papel deles, nós não, nós temos a nossa maneira de ser, de agir, das determinações do Senhor. Então, veja aqui, o que é? A guarda da purificação, o que é que nós queremos? Nós não queremos a imoralidade da vida da igreja, o pecado dominando, isso é função do pastor, dos ministérios, da igreja em si. Então, você limpou tudo, no outro dia, você enche de papel. de pedaço de pau, de madeira, de escorpião, de não sei o quê, que negócio é esse? Então, não, está limpo, está limpo, vai continuar então, agora, agora, é da forma isso. Os muros estão prontos, o pacto foi feito, nós nunca mais vamos jogar papel no chão, daqui para frente. Aprendemos que jogar papel no chão não é certo, nós não vamos usar mais copo plástico, agora vamos usar caneca para não poluir o mundo. Então, está tudo certo. Nós, são posições que você tem que tomar. A questão nossa, não é estar dando aulinha e pregaçãozinha para o que amador vir aqui, sair aqui e continuar da mesma forma. E os líderes, especialmente, incentivando isso. Nós não podemos aceitar isso. pastor Amadeus, daqui a pouco vai para lá, que é o que todo mundo está querendo ouvir. Os cantores, aqui, nós estamos dizendo, o grupo de louvor, não pode cantar esse canto de gatinho, miado, chiado, não pode. O grupo de louvor não está aí para isso. Marolinha, tem aquele negócio lá em cima, meus irmãos, canto de chão, não tem mais, não existe. É um grupo que entendeu o louvor, a adoração ao Senhor, não tem ninguém se exibindo. Nós não queremos aqui vendedores de disco que estão bombando, não sei o que, não sei de que, de tanta doideira, não é? Pensando naquilo que não nos interessa. Receber, ganhar, vender, isso é uma coisa. Agora, se comercializar, transformar o louvor e a adoração ao nosso Deus em meios, não é? Em certas posições, trazer isso para dentro, um lixo, para dentro da igreja, isso não tem, pode dizer, porteiros, cuidado de diácono, diácono que fica só do lado de fora, os diáconos hoje que estamos ouvindo, aqueles que vão à escola bíblica dominical, e os que não estão ouvindo, devem ir embora, devem ir para outra igreja, porque eles não são diáconos de nada. Eles são, e esses que são porteiros que acham que diaconia é ser porteiro, isso aí está certo, mas porteiro ali para cuidar, para zelar o rebanho, para cuidar do rebanho, para ver o que está acontecendo no culto, para dar atenção, entregar dons espirituais, para visitar o enfermo, para ir, isso é diácono. Então, aqueles que não estão fazendo isso, tem que fazer. E essa agora é a nossa função do governo. Neemias, quando botou tudo em ordem, agora é isso aqui. Não estão entendendo? Está aqui. Então, essa foi a incumbência desse grupo que está aqui e dos grupos que estão nas diversas igrejas. Agora, tem mais uma, a última pergunta, gostaria que o pastor Gilson formulasse. Esta última pergunta, irmãos, está mais relacionada à situação da igreja hoje, né? Então, quais os resultados práticos para a vida da igreja fiel e de cada um de nós para este tempo? Resultados práticos, naturalmente, dos três assuntos que foram abordados, que são os assuntos relacionados à restauração dos muros, à restauração da aliança e à reforma da nação. Então, resultados práticos para a vida da igreja fiel e para cada um de nós neste tempo que estamos vivendo. Pastor Amadeu, o senhor Amadeu vai dar uma palavrinha sobre os porteiros. Eu só queria voltar. Não, vem aqui, vem aqui, calma. Tem que ser do lado? Calma, aqui, aqui, aqui é o foco, você não está acostumado com isso. É, não estou acostumado aqui. Eu só queria voltar ao primeiro período e aí no capítulo 7, no primeiro período, eles dividiram o livro em três períodos, não é? No primeiro período, no final do capítulo 7, eu acho que dentro da restauração de Jerusalém, que para mim e para nós é a restauração da igreja primitiva agora. Espera aí, espera aí, espera aí, igreja primitiva agora, você tem que explicar isso. É, a igreja primitiva, aquilo que foi a igreja primitiva, isso, ela tem que ser agora. Tem que ser restaurada. Agora, restaurada agora. É agora por nós. Exato. Somos os responsáveis por isso. Então, quando terminou os muros, o que que ele levantou? O que que Neemias chamou e levantou? Porque a cidade não estava pronta ainda. Ele levantou porteiros, cantores e levitas. O que é o porteiro? O porteiro é o que cuida da porta. Quem é a porta? Pronto. A porta é Jesus. Quem é Jesus? A mensagem da noite. Quem é Jesus? Jesus é a doutrina, porque é a palavra. Ele é a doutrina. Então, nós temos que, nessa hora, cada um de nós tem que ser porteiro, porque tem que guardar a doutrina. Tem que zelar pela doutrina, porque a cidade não está pronta. Então, a doutrina é fundamental. Nós temos que zelar pela doutrina, porque o que está à nossa volta aí é alguma coisa totalmente descaracterizada, a doutrina. Quando ele coloca, eu não vou entrar nos outros detalhes, mas levita, para mim, é ministério. O ministério, agora, tem que ser, ele está identificado como ministério da Igreja Primitiva, e o ministério da Igreja Primitiva está bem definido na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 3. E nos chamou para quê? Para ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata um espírito vivifico. Isso é levita. A restauração está aí também. Nós não podemos abrir mão disso aí. E os cantores, os que Jesus falou aqui agora, que é o louvor. Então, esses três pontos, eu acho que nesse primeiro período aqui do livro de Nemias, quando os muros ficaram prontos, os portões estavam no lugar, esses três pontos são muito importantes. O porteiro, que são os nós, zelando pela doutrina. O levita, que é o ministério, e o ministério nessa obra tem que estar identificado com aquilo que Paulo falou, que eu citei aqui, e os cantores que eu louvou. Descerra. E mais uma sugestão de mensagem para hoje à noite, opcional, naturalmente, está em Marcos, capítulo 13, versículo 33, e este texto está relacionado à vigilância. Então, quem vigia, o importante é saber os valores que estão sendo vigiados, baseados ali na posição de Nemias, no capítulo, no livro de Nemias. E a alegria de quem vigia ou trabalha à noite vigiando é o amanhecer, ou seja, a vigilância é saber que o amanhecer virá, que é o arrebatamento, é o novo dia. O amanhecer, para a igreja, vai trazer o descanso da igreja nos braços do Senhor. Então, uma pequena sugestão de mensagem em Marcos, capítulo 13, verso 33. É. Observando a vigilância, ninguém sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe aqueles que vão ser chamados. Ninguém sabe. Então, a vigilância é efetiva. Então, você tem que estar entendendo que a igreja tem que estar, nessa hora, em ativa vigilância. Use essa palavra, ativa vigilância. Um será levado, outro será deixado. É preciso saber se o que nós estamos aprendendo a respeito de Nemias está sendo colocado como vigilância. De nossa parte, não sei se tem mais alguma palavra, Gilson, para encerrar. Então, está encerrada a nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a todos a paz do Senhor. Amém. 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 Amém.